Fala Loprados, tudo bom com vocês? Aqui é o Calibar, cara, e eu tô trazendo um vídeo hoje pra falar a respeito dessa lhama e pra abrir essa lhama. Antes de tudo, cara, dá uma moral pra nós, dá um apoio ao criador aí que é o Calibar. Seguinte, o evento do Frost Knight tá desabilitado, pra quem não tá ligado. Tá aqui, ó, Free Knight, né, que tá em português, meio feio, mas enfim. Free Knight tá desabilitado temporariamente, enquanto investigamos um problema. Então a gente não consegue jogar, mas a gente consegue nas missões, por exemplo, aqui, ó, 120 cupons de flocos de neve. Então dá pra comprar algumas lhamas já, mas não dá pra fazer muita coisa. Uma coisa que eu achei muito interessante é que concede pelo menos uma arma medieval, um herói festivo de tempo limitado e qualidade épica ou melhor. Isso é muito bom, cara. E por que isso é muito bom? Que cada lhama vai ter pelo menos alguma coisa do evento. Vamos ao que interessa, três lhamas. Vou abrir primeiro essas três, cara. Pra galera ver aí como é que tá. Pra mim também ver como é que tá essas lhamas, ver se realmente vai vir alguma coisa interessante pra fazer aí uns reviews. Vamos ver como é que vai ficar essa lhama. Veio um balisco cobre, eu não sei se isso é do evento, possivelmente é, né, porque, bom, saiu. Não parece ser uma parada muito legal pra testar, não. Criar algo mais interessante. Mas tranquilo. Tranquilo. Vamos ver se sai mais alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Alguma arma da hora. Caçadora de cabeça festiva. Tá bom. Não saiu nada ainda. Ai, cara, eu preciso só de uma arma olhando. Vamos lá. Vamos lá. Essa vai vir, essa vai vir, cara. Eu confio. Pelo menos uma coisa. Algo legal, algo legal. Vamos, vamos. Ó. Opa. Opa. E eu posso escolher. Então, a balisco foi aquela que veio na última lhama. Apesar que ela veio roxa. E eu tenho a vento vil cobre. Só que ele é um machado. E eu não queria gastar coisas pra upar a balisco, né. Então, eu posso escolher entre ela ou o vento vil cobre. O problema da arma branca, cara, é que, bom, não me chama muita atenção. Pra ser sincero. A questão dessa arma branca é que ela tá na foto de capa do Frost Knight. Se eu não tô errada, é essa arma aqui mesmo. Então, ela pode ser muito forte. Eu não sei se eu peguei a balisco roxa ou se eu peguei ela... Não, eu peguei ela roxa. Então, eu teria que gastar nela. Ela é uma pistola. Pistola arma branca. Cara, realmente, eu fiquei indeciso. Porque são duas coisas que eu não queria em mesmo nível, entendeu? Mas eu quero ver a passiva dessa pistola. Então, eu vou pegar ela. Espero que depois o machado venha. Espero que não seja difícil de pegar ele. Vamos ver. E ela é bala média. Se vocês repararem, ela é bala média. Ela não é bala normal. Eita! Peguei certo. Quer ver? Se liga, moçada. Se liga. Peguei certíssimo. Cadê a pistolinha? Olha a passiva. Cada tiro concede 3.5% de escudo por 5 segundos. Acumula até 10 vezes, cara. Até 10 vezes. A pistola cura escudo. Perfeito. Próximo review. Fantástica balisco. Agora, eu posso upar tudo pra solar. Porque também não tem problema. Se eu quiser fazer uma de estilo, eu faço. Enfim. Não tem mais esquento de cabeça. Então, assim. Eu vou estar fazendo a review das armas que eu ganhei da galera. Mas, primeiro, eu vou dar a prioridade. Obviamente que é a primeira prioridade. Enfim. Pra essas armas do evento. Tranquilo? Então, creio eu que esse review da balisco sai quinta-feira amanhã. Um forte abraço. Obrigado por ter visto esse vídeo aí, cara. Eu gostei muito, muito dessa pistola. Pela passiva dela. Eu nem li o resto que estava escrito nela. Mas, a passiva dela é incrível. Um forte abraço para todos vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto